Já pensou em fazer um curso online gratuito oferecido pela USP na área da educação com mais de 1.100 vagas? Muito show, né, galera? Uma oportunidade muito legal de se aprimorar, aprender muita coisa nova e ainda colocar no seu currículo, no final, um certificado belíssimo emitido pela USP, uma das universidades mais renomadas do país. Bora lá, então, conferir esse processo seletivo que já está quase encerrando as inscrições para você conseguir se inscrever e não perder essa oportunidade. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Ré, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, sempre por dentro das oportunidades que estão saindo por aqui todos os dias e às vezes até duas vezes ao dia. Gente, já adianto que para essa oportunidade vocês vão ter que correr, porque as inscrições só vão até o dia 6 de março, então termina de assistir o vídeo, já vai aqui na descrição para poder entrar no link e se inscrever. Esses cursos em específico têm um diferencial que é, eles estão oferecidos pelo WhatsApp, eles desenvolveram uma tecnologia muito legal e os cursos vão ser oferecidos pelo WhatsApp, então você não precisa de computador para poder acessar. Muito prático, você consegue fazer aí também em diversos lugares, em diversas situações. Eu achei maneiríssimo. 1.100 vagas para a área da educação. Vou mostrar para vocês mais detalhes agora de como faz para se inscrever e de mais detalhes sobre os cursos também. Beleza? Bora lá conferir. Gente, olha só que maneiro. A USP abriu inscrições para 5 cursos por WhatsApp na área da educação. São oferecidas 1.100 vagas e o curso vai ser realmente administrado pelo WhatsApp. Eu achei bem legal, bem moderno aí e inclusivo também, né? Você não precisa ter um computador, você consegue fazer direto do seu celular usando o WhatsApp. As atividades do curso vão ser feitas entre 28 de março até 29 de maio, bem bacana. São 5 cursos diferentes que eles estão ofertando e cada um deles tem 220 vagas abertas. Então temos linguagens nas práticas educativas, humanidades, ciências, novas arquiteturas pedagógicas e projetos de vida e o bom professor. As inscrições vão até o dia 6 de março, não tem nenhuma taxa de inscrição, tá, gente? Você vai precisar preencher aqui um formuláriozinho de inscrição, escrever aqui, preencher 3 perguntas em específico. E os requisitos para se conseguir fazer esses cursos da USP são ter um diploma de graduação, né, ensino superior, ser professor de qualquer área aqui de instituição básica e ter acesso ao WhatsApp pela internet do seu celular, né? Bem bacana. Vou mostrar o edital e como faz para se inscrever também. Ó, gente, esse é o edital de abertura, bem bacana, gostei. Todo diferentão, como eu falei, ó, o curso vai ser oferecido por meio do WhatsApp, vão ser 8 semanas letivas com 40 horas de aulas em cada um desses cursos, no total 1.100 vagas, bem bacana. Tem alguns encontros semanais síncronos em um horário que vai ser fixo. É, você vai precisar dedicar a expectativa deles, né, de 15 minutos diários, então assim, bem tranquilo. Tem aqui os horários certinhos já aqui, então, ó, vocês podem ver várias turmas diferentes, com diferentes faixas de horário. Os requisitos, como eu falei aqui, estão aqui no artigo 3º, ó, ser portador de diploma, pra exercício da profissão de professor aqui, ter acesso ao WhatsApp, bem tranquilo também. E, gente, ó, a classificação aqui vai ser por aproveitamento, bem bacana, bem bacana mesmo. Pode se inscrever até 6 de março. E pra você se inscrever, você tem que responder 3 perguntas aqui no formulário de inscrição. Eles vão pontuar as suas respostas e isso vai selecionar aí as pessoas. Então, bem tranquilo, gostei muito. O edital é bem bacaninha aqui, vocês podem ler aqui, que dá pra tirar bastante informação, dá pra sanar suas dúvidas. Pra se inscrever, você vem aqui na própria página deles, o link tá na descrição do vídeo. Então, ó, tudo aqui direitinho. Eles recomendam que você leia o edital antes. Pra se inscrever, basta clicar aqui nessa página, clica aqui para fazer sua inscrição no processo seletivo. Esse botãozão. E aí você começa aqui a preencher essa pesquisinha aqui, você declara ter lido o manual, ter lido o edital, vai passando pro próximo e pronto. Vai conseguir se inscrever sem problema nenhum, super tranquilo, gente. Quem se interessar, galera da educação, há a chance de vocês de fazerem um curso gratuito com certificação à distância oferecido pela USP. Então foi isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido útil pra você. Se você é da área da educação e gostou, tem interesse em fazer, manda esse vídeo pra mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas não sabiam da existência dessas oportunidades e vão amar saber, vão amar ter uma possibilidade de se qualificar, de aprender muito, sem pagar nada, sem sair de casa, sem precisar nem de computador e ainda com a qualidade do ensino, que é da USP, né, galera? Faz toda a diferença, pode ser o diferencial aí pro seu currículo também. Se você não deu joinha ainda, já deixa o seu joinha. E se não for inscrito, essa é a hora de se inscrever pra não perder chances assim como essa, que estão pipocando aqui no mês de março. Beleza? Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais! E aí Tchau! Tchau! Tchau!